Então, pessoal, tudo bem? Vamos lá, vamos dar continuidade ao sistema digestório? Então, aqui, nós estamos falando do sistema digestório, sistema digestório, e nós falamos sobre funções, nós falamos sobre divisão, a divisão nós falamos da boca, lembra? Farinde, esôfago, esôfago, falamos do estômago, falamos também do intestino delgado, que começa pelo duodenum, pelo jejuno e o híleo, né? Aí acabava o intestino delgado, depois começava o intestino grosso, que começava também o intestino grosso pelo século, pelo colo ascendente, pelo colo transverso, pelo colo descendente, pelo colo sigmoide, né? E terminava no reto. Lembra disso? Então, nós falamos de tudo isso aqui, das questões do tubo, falamos tudo direitinho para vocês. Ficou faltando quem? Ficou faltando os órgãos anexos. Quem são esses órgãos anexos? Seriam, como eu falei, dentes, dentes, as glândulas salivares, opa, glândulas salivares, salivares, que são as parótidas, parótidas, as sublinguais e as submandibulares, as submandibulares, né? E ainda, nós tínhamos fígado e pâncreas, certo? Fígado e pâncreas. Então, como eu disse, dentes, a gente não estuda isso muito profundamente, né? Não tem muito problema, a gente não tem uma ação direta sobre esse sistema, pelo menos não vocês, né? Dentes, não, mas glândulas salivares, as parótidas, as sublinguais, as submandibulares, a gente comentou que são glândulas que produzem, né? As salivas são glândulas salivares, então, primeiro saliva, chama a atenção aqui a parótida, que é a maior delas, e que é aquela que também tem a enzima amilase, que tem uma relação com a quebra de amido, né? De farinhas, de maneira geral, aonde? Dentro ainda da cavidade bucal, né? Coração dessa enzima, tá legal? Então, um pouquinho já foi comentado sobre isso, e agora a gente vai tratar basicamente de quem? Nós vamos falar um pouquinho de fígado e um pouquinho de pâncreas, tá legal? Então, tá aqui, ó, uma breve revisão do tupo, eu vou colocar aqui, ó, o que eu falei pra vocês, ó, isso aqui é... E aqui, opa, lembra dessa peça? Tá aqui, ó, né? Aqui é a boca, né? A cavidade bucal, boca, cavidade bucal, lembra? Então, aqui a língua representando a língua, o teto da cavidade bucal, o palato duro, o palato mole, mas posterior, a úvula, que é a projeção cônica mediana aqui, né? E aqui eu teria a orofaringe, lembra? Quando estudamos o sistema respiratório, nariz, cavidade nasal, nasofaringe, orofaringe, passando pela cavidade bucal, e depois a laringofaringe, que vai dar ou pra laringe ou para o esôfago. No caso do sistema digestório, então, boca, faringe, orofaringe, laringe, e aqui o esôfago. Tá aqui o esôfago, então, dando continuidade à faringe. Então, tá aqui o esôfago, o esôfago depois ia para o estômago, tá aqui o estômago, então eu teria do esôfago para o estômago, o esfíncter, nessa região, que é o esfíncter cárdia, né? Esfíncter cárdia. Aí aqui tá ali o fundo do estômago, a parte cárdica, o esfíncter cárdia, todo o corpo do estômago, o antro do estômago, essa região, aqui tá a região do antro, a parte pilórica, o esfíncter piloro, parte pilórica, toda essa região, esfíncter piloro, antro, corpo, curvatura maior, curvatura menor do estômago. Depois, quem é que vinha, depois desse intercárdia, começava o dodeno, então essa região toda aqui, o dodeno, tá aqui o dodeno, ele tem o formatinho de C, depois o pâncreas tá aqui, chegando no dodeno, vai desembocar, produtos do pâncreas vão desembocar no dodeno, basicamente o suco patriático, chega no dodeno, e depois começa, vou tirar um pedacinho do intestino grosso, esse colo transverso, eu vou tirar ele, dá pra ver que ele é transverso, né? Então, aí depois eu tenho o dodeno, aí aqui nesse meio, jejum no B, hílio, aí sempre explicou isso pra você, jejum e hílio, isso daqui. Não esquecendo que o final, esse que tá nessa cor aqui, ó, se a gente fosse considerar pela cor, né? Esse carinha aqui, ó, o final do intestino belgado, seria quem? Hã? Lembra? Então, tem o jejum e hílio, então, hílio, aqui o finalzinho, e aqui o jejum, então, essa porção final do intestino belgado, seria o hílio, tanto é que aqui tem um esfíncter, chamado esfíncter hílio, secal de seco, esse é o seco. Primeira porção do intestino grosso, tá bom? Então, aqui, ó, no intestino belgado, na porção jejum e hílio, eu teria a absorção de muitos nutrientes e tal, né? Como a gente já comentou com vocês. Aí, depois, ele acabaria aqui, nessa junção, nesse esfíncter, chamado hílio, secal, depois teria o colo ascendente, subindo, depois aqui o colo, vou botar aqui, o colo ascendente, a flexura, flexura direita, depois eu teria o colo transverso, flexura esquerda, vou fazer a currinha aqui, flexura esquerda, colo descendente, colo sigmoide, e vai culminar no reto, onde eu tenho o esfíncter, o interno e o externo aqui, interno e externo. Tudo bem, pessoal? Então, revisando tudo. E agora a gente vai falar do que, basicamente? Do fígado, do fígado, e do pâncreas. Está aqui o fígado, e está aqui o pâncreas. Tá legal? Vou falar um pouquinho do fígado, vou falar um pouquinho do pâncreas, e aí a gente termina o sistema digestório. Tá ok, pessoal? Bom lá. Bom lá.